Bom dia, flores do meu dia! É vlog de rotina que vocês querem. Tô aqui, ó, tô voltando, gente. Arthurzinho tá aqui, ó, firme e forte e Arthur cresce a bagunça também, né, gente? Hoje eu vou dar uma organizada. Hoje é quinta-feira, então geralmente eu tô, assim, deixando pra dar um tapinha na casa na sexta, porque eu ainda não tô fazendo faxina pesada e toda vez que eu me meto a fazer alguma coisa pesada, aí eu fico com muita dor, né? A médica falou que seria normal eu sentir bastante dor porque é a terceira gestação, né? Então, assim, já tenho duas cesáreas. Enfim, eu não entendo, né? Ela falou, então eu revito. Mas aí eu tô dividindo, assim, cada dia eu organizo uma coisa e tal e aí amanhã eu tenho consulta de pré-natal. Então amanhã vai ficar mais corrida. Então o que eu vou fazer? Hoje eu vou limpar aqui a cozinha. Não fazer um faxinão, gente, porque esses dias eu tive uma ajuda maravilhosa da Mary Help. Se você não conhece, eu vou deixar o Instagram aqui. Então a minha amiga veio, fez um faxinão pra mim, então agora eu tô só mantendo até ela vir de novo. Então eu vou limpar aqui a cozinha, o hall ali de entrada eu vou lavar, né, onde o Kuki dorme. E vou dar uma limpadinha no banheiro, porque eu também não tô lavando o banheiro. Quem tá lavando o banheiro é o marido, gente. Mas não é porque eu tô grávida, não. Ele sempre lavou o banheiro. Então ele falou que no final de semana ele lava. Então eu só vou dar uma limpada, coisa que eu faço todo dia. Ai, doeu o braço. E eu tenho que correr, porque o meu dia já começou super cedo hoje. Já levei o Caio no rugby. Karina não teve balé, então daqui a pouco eu tenho que buscar ele. As minhas manhãs de terça e quinta são assim, sabe, uma loucura. Mas, ó, vou mostrar pra vocês um pouquinho da bagunça, gente. Não se aterrorize, porque o Instagram, inclusive, se você não me segue lá no Kadecora, mostra só tudo arrumadinho. Mas eu vou mostrar pra vocês a bagunça real que tá nessa cozinha e o banheiro. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, temos louça para guardar, louça para lavar, porque sim, não dormimos com a cozinha limpinha ontem. Aí temos um fogão sujo. Eu amo esse fogão, gente, mas qualquer coisinha, ó, ele mostra a sujeira muito fácil. Então tem que limpar ele, tem que tirar essa panela aqui. Temos essa caixinha de pizza pra jogar fora. Enfim, temos um chão pra limpar. Tá vendo, ó. Aí vamos aqui, temos um cookie. Cookie? Fala, oi, filho. Fala, bom dia. Fala, eu preciso cortar meus pelinhos. É, tô parecendo um urso. Oi, filho. Tá parecendo um urso. Urso cookie. Aí temos uns produtos ali que eu separei. Aí eu vou lavar aqui o rolozinho que o cookie fica. Você também quer falar? Ó, você quer falar, meu filho? É, Vitória. Quer falar, filho? Essa casa parece uma floresta de bichos. Aí temos aqui o banheiro, né? Tá só sujinho mesmo. Esse cinto do Cleiton pra eu guardar. A pia que eu vou limpar. O vaso. Aí eu vou ver se eu já tiro esses tapetes pra lavar. É o dia inteiro assim, gente. Seguindo a mamãe. Ih, filho. Eu fui conseguindo a minha mamãe, né? Temos aqui um pé com meia, porque tá frio em São Paulo. E é isso, gente. Ali é umas coisinhas que eu preciso guardar que eu comprei. Vamos arrumar. Porque aí pelo menos eu já me adianto pra amanhã. E deixa eu correr aqui. Daqui a pouquinho eu tenho que buscar o Caio. E deixa eu correr aqui. I never want to be in love again. Again. I don't need your lovin', I just steal your heart and I cover myself, I don't need your lovin' I don't need your lovin', I just steal your heart and I cover myself, I don't need your lovin' I want, want you to feed all of my crazy needs, crazy needs Oh, don't wait, wait too long, I will haunt you if I must If I must, I never want to be in love again, again I don't need your lovin', I just steal your heart and I cover myself, I don't need your lovin', I don't need your lovin' I just steal your heart and I cover myself, I don't need your lovin' Cover myself Cover myself I never want to be in love again, again, again and again, again Oh, I don't I don't need your lovin', I just steal your heart and I cover myself I don't need your lovin' I don't need your lovin' I just steal your heart and I cover myself I don't need your lovin' Oh, no, I don't No, I don't I tried, written down the words to say It is time, I've been waiting five days To explain, how you make me feel inside Baby, got it all figured out Wanna do this right There's no doubt in my mind Baby, you're the one And tonight, I am going all the way But when you touch my hand It all goes away The things I planned The things I would say Now I keep rambling on I sound so cliche What I am trying to do Is say I love you And all the things that you do Sounds like a fool Cause when you touch my hand The words goes away Bom gente, já limpei aqui em cima Ó, tudo Já passei um paninho também nos armários Ó, tá tudo brilhando Não mostrei pra vocês os armários Porque minha bateria tá Quase, quase acabando Tá na metade Eu tô com medo de acabar Antes de eu terminar o vídeo Então Ó, limpei tudo aqui em cima Passei a buchinha Lavei tudo A pia também tá limpinha Só tem a panela de arroz ali Que eu preciso pular o arroz pra esquentar Agora eu vou limpar aqui o chão Esse tapete tá limpo Eu só vou varrer ele, né Porque eu coloquei ele essa semana Também limpei ali a estantezinha Organizei E é isso, gente Agora eu vou limpar o chão E eu tenho que correr Porque olha a hora já, ó Preciso cuidar no almoço das crianças A hora passa muito rápido E aí eu preciso parar Pra fazer o almoço deles E depois continuar E aí descansar um pouquinho, né Então Bora limpar esse chão Bom, gente Finalizei a cozinha Deixei só ali a panela de arroz Pra esquentar o almoço Já pra dar pras crianças Limpei o chão Mostrei um pouquinho pra vocês Olha como tá brilhando Aí varri os tapetes Porque eles estão limpinhos Coloquei Aí deixa eu mostrar pra vocês O que eu usei Pra lavar o chão Lava não Hoje eu só limpei, tá Com o mop Mop Não, o sequito Eu usei esse nitro Ele tá diluído em água aqui, tá E a decovilha Ele é muito bom Pra tirar a gordura pesada Sabe Sugerona mesmo Ele é muito bom Aí nos móveis aqui da cozinha Eu sempre uso esse uau cozinha Porque ele é extremamente Desengordurante Eu gosto bastante E alguns toques especiais Eu dei com esse Dona Clara Aqui de laranja Que eu estou alucinada por ele Gente, que ele é muito perfumado E ali no vinil Eu passei esses lenços E umedecidos Da Esfrebol Que é multi-superfícies Tá Eu passei Então aqui, ó Vocês sempre me perguntam Como eu limpo Agora eu tô usando esses lencinhos Tô evitando pegar sujeira, né Então eu tô passando sempre Pra não encrustar a sujeira A buchinha que eu usei Tá aqui E pras desesperadas De plantão, tá gente Que fica só esperando A gente ter uma falinha ali No vídeo pra falar Já vou trocar a buchinha, tá Recebi essas aqui Da Esfrebol Na última feira que eu fui Que ela tem íons de prata Que elimina 99.9 das bactérias, né Ajuda a eliminar Pega menos bactéria Do que uma esponja comum Então, tá Essa aqui que eu lavei tudo Eu tô jogando fora, viu amigas E vou colocar uma nova Pra uso Então agora eu vou esquentar A comida das crianças E depois eu continuo ali, ó O lixo tá ali A baguncinha tá ali Então, bora continuar Bom, amorzinhos Já terminei São 1h25 Todo mundo almoçado Caminho da escola Tudo certo Agora eu vou dar um jeito Neste banheiro Começou a chover Porque é a mesma coisa Com a outra, né Mas é porque eu vou lavar ali Então, chovendo Vira uma meleca Deixa eu mostrar pra vocês Eu vou usar esses produtinhos aqui, ó Só vou pegar o detergente de coco Então, pra limpezinha da semana Assim, básica Onde eu não vou lavar Eu uso esse Uau Cloro Que eu lavo o vaso Eu lavo a pia E ali dentro do box E eu uso esses paninhos Da Cooper Alco Com álcool 70 Pra limpar o vaso Pra limpar o lixinho Pra limpar tudo Então, bora fazer a limpezinha A thousand words Ain't enough To define A body up A body up Yeah Caught a look And she wants it bad She's firing up That body up Yeah, baby You think that I want you But not, not there You're one in a million But it's not for me I'm not into girls With a plastic dress From ticket to prison My fault My bad The words out But you are ready for it Show off Appearance of I got kids But I got Let's go Bom, pessoal Banheiro limpinho, ó Limpei aqui a estantezinha, né? Tirei o pó Aí limpei aqui a pé Olha como tá brilhando, ó Lavei dentro Aqui eu passei aquele paninho de álcool Gente, ele deixa brilhando o móvel, ó Que legal Eu gosto Aí o vaso tá limpinho, ó Lavei, né? A parte de dentro Ó, tá limpinho Troquei o lixinho Troquei os tapetes Limpei o chão Lavei lá dentro E, nossa, tá um cheiro só Porque eu passei pano com O álcool, né? O cloro Passei pano, não Passei o sequito Aí depois No segundo Eu pego essas Esse Esse óleo essencial aqui, ó De eucalipto Esse aqui é lá da Ecovilho Eu recebi lá da Ecovilho e Vila Ré Ó Deixa eu focar pra vocês verem Muito forte, gente Aí o banheiro fica cheirosíssimo Agora eu vou lavar aqui, ó Troquei a toalha também Coloquei uma amarelinha Pra combinar com Com o tapetinho Com a minha bonequinha Agora eu vou Lavar aqui Ali tá os tapetes que eu já tirei pra lavar Tem lixo Tem tudo, né? Vou colocar esses produtos lá fora Vou colocar essa Toalha no cesto de lixo E aí eu terminei essa parte E aí eu vou tomar um banho Lavar meu cabelo E descansar um pouquinho Bom, aqui que não terminou não Bom, gente Eu vou lavar aqui o hall de entrada E é o hallzinho que o Kuki dorme, né? Então Eu vou dar uma dica pra vocês Segura aí a dica de amiga Eu já mostrei nos stories Mas talvez quem tá aqui não me segue lá E segue lá, gente Que lá eu dou muita dica Muita dica legal Eu uso pra lavar esse cantinho do Kuki Esse produto aqui, ó Que chama Limpa Canil Lá da Ecovilho Então ele lava É um produtinho Ele é meio pastoso Gelatinoso Sei lá Eu uso só um pouquinho Tá vendo? Tipo uma gelatina Ele limpa e elimina as bactérias Dos animais Tá? Então eu tenho usado muito Esse produtinho Principalmente aqui na entradinha Ou às vezes eu uso E joga um copinho de água E agora é só esfregar Com uma vassoura normal, né? Eu uso uma vassourinha de pelo E bora deixar esse cantinho limpinho E desinfectado Tcharam Tudo limpinho e cheiroso Gente, que sensação maravilhosa De pensar que eu fiquei aí Três meses sem poder limpar a minha casa Passando mal Horrores E agora poder limpar, gente Ai, não tem sensação melhor Graças a Deus Não tenho palavras pra agradecer a Deus Poder voltar a cuidar da minha casinha Usar os produtos Sem ficar morrendo depois Por causa do cheiro Olha, gente Tudo limpinho Aí quando é a noite A gente fecha a porta E põe a fraldinha do cookie ali Aqui, ó Tudo cheirosinho Tudo limpinho Ai, que sensação maravilhosa Ai É ou não é, amiga? Uma sensação maravilhosa Você ter sua casa limpinha Arrumadinha Seja ela grande, pequena De aluguel Própria Enfim Ai, não tem prazer melhor Do que ver sua casa limpinha Claro que Aqui pra lá Tá bem bagunçadinho Mas Eu gosto agora De fazer as coisas aos poucos Devagarzinho Agora vou tomar um banho Lavar esse cabelo Dar uma arrumadinha Nessas unhas Porque amanhã tem consulta Se tudo der certo Aí amanhã eu gravo pra vocês Também lá, né E aí eu vejo se Quando eu chegar Eu consigo Ajeitar o restinho Da casa Tá bom Espero que vocês tenham gostado Aí esse dia de faxininha Né Básica pela casa É assim que eu tô fazendo Eu acho que é assim Que vai ser daqui pra frente E é assim que eu tô Super grata a Deus Porque é assim que eu tô Conseguindo manter, né Tudo Tudo no lugar Tá bom Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam O like do amor Se inscrever aqui no canal E também gente Acompanhar lá no Instagram Porque lá as coisas Acontecem em primeira mão Tá bom Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau